Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Laura Kuchinski e hoje eu vou fazer aquele vídeo que vocês tanto gostam, né? Uma paleta, cinco maquiagens, e a paleta de hoje é a nova paleta da Mari Saad Special Day. Vou mostrar pra vocês um pouco mais sobre a paleta, claro. É uma paleta... Gente, que coisa linda essa paleta. Confesso que é a minha favorita dela, tá? São tons mais neutros, né? A gente não tem tanto tom colorido, na verdade tem um tom colorido e que ainda assim é um laranja mais queimado, mais chiquérrimo, gente. E é uma paleta lindíssima, chiquérrima, de verdade. Achei super versátil. Eu que sou mais das cores mais neutras, né? Não sou tanto das maquiagens coloridas. Achei muito chique. Tem tons opacos e tem tons bem brilhosos. Eu já venho usando aqui essa paleta. E a gente vai fazer, então, cinco opções de maquiagem usando apenas essa paleta. E eu te digo, daria pra fazer muitas mais. Eu paguei na paleta, acho que R$109. Acho que eu comprei com valor promocional. Comprei, assim, não no primeiro dia que lançou, mas na primeira semana que lançou eu comprei. São nove cores, né? E aí eu vou fazer um swatchzinho pra vocês nos dedos e no braço também, porque eu sei que facilita, né? Então a gente começa aqui com a Just Married, que é um marrom com cintilância. As sombras são tão macias que elas parecem, mas não são, cremosas. Elas são em pó, mas é aquele pó bem macio. Aí, vindo aqui pro lado, a gente tem a Sweet e a Secret Love. Aqui nós temos a Just Married. Essa aqui do meio, que é a Sweet, que é um marrom com um leve fundo queimadinho, né? Alaranjadinho. E essa que é a laranja cintilante, que é a Secret Love. Na fileira de baixo, a gente tem esse rosa que é bem cintilante, que é o Ring. Depois a gente tem a Romance, que é um rosa queimado, um rosa antigo com bastante brilho também. E a First Night, que é um preto, mas a sensação que eu tenho aqui é um preto menos preto. É um grafite, quase preto. Aqui então a Ring, que é esse rosa clarinho, bem brilhoso. A Romance e, por último, a First Night. E aí, na última fileira, nós temos a Honey, que é um marrom menos queimado, né? Menos aquecido, um marrom mais neutrino. Essa aqui que é a Yours, que é um bem brilhoso, só que ela vai mais pra um pérola, né? E essa aqui que é a Together, que é um marrom escuro lindíssimo, lindíssimo. É uma paleta que eu não sei dizer qual é a minha cor favorita. Eu gostei igualmente de todas as cores, todas as cores. Claro, tem cores que eu vou usar menos. Então, por exemplo, a laranja, por ser um pouco mais colorida, é um tom que eu vou usar menos. Mas eu vou fazer maquiagem com ela aqui e vocês vão ver que arraso que é. Então, aqui nós temos a Honey, Yours, Together. Como sempre, muito pigmentadas. Eu vou começar com uma maquiagem mais dos opacos, porque eu fiquei encantada com essa sombra marrom. Você piscou e eu parecia que assim, ó, não é preto esfumado, é um marrom esfumado. Lindíssimo, por sinal. Esse olho pode parecer difícil, mas ele não é. A gente vai começar, então, com a Honey, que é aquele marronzinho mais neutro. E eu vou fazer uma caminha aqui. Então, eu vou aplicar pra fazer a transição do marrom mais escuro, né? Basicamente, ele vai vir aqui no côncavo, ao redor do côncavo. E eu vou subir quase até a sobrancelha, deixando ali uma faixinha. E aí, eu já venho pra Together, que é o marronzão. E, olha só, eu deposito a sombra, que é pra ela não esfarelar. Nesse primeiro momento, eu só deposito. E aí, sim, a gente vai fazer os movimentos circulares e de vai e vem, que é pra espalhar por toda a pálpebra. Cuidado, com esse a gente não sobe tanto, porque senão você vai subindo, 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 quando você vê se tá na sobrancelha. Então, aqui, com esse marronzão, a gente vem só até o côncavo. Gente, desculpa o barulho da obra. Eu sei, é alucinante. Eu tento gravar na hora de almoço deles, mas aí não dá tempo de gravar tudo. Aqui a gente já tem um olho marrom, mas eu vou vir ainda com o dedinho no mesmo marrom. E eu vou aplicar, porque o dedo, olha como o dedo entrega muito mais a pigmentação. Pra fugir um pouquinho do preto esfumado. E aí, volta e esfuma, né? Claro, pra não ficar nada marcado. E aí, eu vou pegar um pincel mais pontudo, vou no preto, que é o First Night. E vou fazer aqui mais rente a raiz dos cílios, principalmente no cantinho externo. Pra dar aquela levantadinha no olhar. Sempre volta e esfuma. E aí, eu vou voltar naquele pincel mais gordinho, vou pegar um nadinha da Sweet, que é aquele marrom um pouco mais queimadinho. E vou aplicar aqui assim, ó, pra fazer a transição, as bordinhas. Daí, um outro pincelzinho, vou pegar a Together e vou trazer aqui só no cantinho externo. E um pouco da Sweet também. Agora, capricha na máscara de cílios. Eu coloquei os cílios postiços só no cantinho externo. Mas porque nesse olho aqui eu tô com uma falinha. Mas mal dá pra ver, né? Que eu tô de cílios. Tô adorando esse truque de passar e aplicar cílios só no cantinho de fora. Bom, essa é a nossa primeira maquiagem. E agora a gente vai pras próximas. Vamos então pra mais uma maquiagem. Gente, essa é simples, viu? Ó, tá borradinho aqui. Mas eu já já arrumo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a Sweet. Então, eu aplico primeiro no canto externo. Dando assim umas batidinhas pra pigmentar. E aí, eu puxo aqui por toda a extensão do côncavo. E aqui, eu vou trazer pra fora. Então, eu faço esse movimento de encostar aqui e puxar pra fora. Pra fazer um puxadinho. Essa coisa mais alongada. Só pigmentar um pouco mais. Acho que eu vou até pigmentar mais do outro lado também. E aí, com o dedinho, eu venho na sombra Romance. E eu vou aplicar aqui no canto externo. E aqui no canto interno. Como se eu fosse fazer uma pálpebra à luz. Só que as coisas se misturam. E aí, com o mesmo dedo, eu venho na sombra Ring. E passo aqui no meio, já espalhando pras laterais. Misturo, na verdade, né? Eu misturo. E de sombra é isso. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei um delineador. Mas você pode fazer isso com lápis ou com uma sombra mesmo. E aí, eu fiz uma raiz de cílios. Só a raiz mesmo, ó. Eu miro na raiz. Faço um tracinho bem fino. E aí, já corre antes de secar. Esse que é o porém do delineador. Esfuma. Só uma raiz. E, claro, máscara de cílios pra finalizar, né? E vamos pra próxima. Bom, vamos pra mais uma maquiagem? Então... E eu vou começar aqui, ó. Com a Honey. Vamos pra ela. E eu vou começar depositando o produto aqui no cantinho externo. Que é onde eu quero que fique mais escuro. E aí, eu dou essas batidinhas pra pigmentar. Eu tô achando legal já ter o olho pronto. Que aí, vocês já sabem a direção que a gente tá tomando. E aí, aqui, eu vou esfumar. Porque eu quero fazer esse puxadinho. Tá super em alta, né, gente? Esse puxadinho. Esse olho mais agateado, assim. Então, primeiro eu deposito aqui. E aí, eu esfumo. E aqui, eu puxo, assim, ó. Eu coloco o pincel e puxo. Coloco o pincel e puxo. E vou esfumando. Porque aqui tem que ser clarinho. Não pode ser muito forte. Então, a gente deposita o produto no canto externo. E puxa pra fora, assim. E aqui, ele vai fazer o... Acima do conca. Vou esfumando. Se aproximando da sobrancelha. E entrando aqui, perto do canto interno dos olhos. Cuidado só pra não descer. Na hora de puxar, não puxar pra baixo. Tem que puxar pra cima. Com o dedo, eu vou na Just Married. Que, gente, que sombra maravilhosa. E eu vou depositar, assim. Por que com o dedo? Porque vem mais brilho, né? E aí, esse eu não subo tanto. Vou voltar com o pincel. E só dar uma esfumadinha, assim. Pra não ficar nada marcado. E aí, com um pincel menorzinho, assim, de precisão. Eu vou na Together. Que é a sombra marrom. E eu vou depositar aqui no cantinho externo. Pra escurecer esse cantinho externo. E dar mais uma levantadinha no olhar. Só que não é um delineado, nada disso. É um canto externo mais marcadinho. Mais escurinho. Por isso que eu subo aqui um pouco. Máscara de cílios pra dar acabamento na maquiagem. Eu tô passando só em cima. Porque pra dar mais essa impressão de olho pra cima, assim. Agateadinho. Mais uma finalizada. E vamos pra próxima. Mais uma maquiagem. Não está finalizada. Mas vocês já tem uma ideia de pra onde vamos. Peço desculpas pelo barulho que temos hoje aqui. Ó, o olho parece difícil, mas não é, tá? Eu vou começar aqui com a Honey. E eu vou usar ela só pra fazer uma basezinha. E com ele eu vou fazer só uma basezinha, assim. Uma transição pra aquele marrom mais escuro. E aí eu começo sempre depositando no cantinho externo. Que é onde pode pigmentar mais. E eu vou subir. Eu vou subir bastante, tá? Quase na sobrancelha. Deixar aí só meio centímetro. E o resto você pode fazer essa transiçãozinha. E aí eu já vou pra aquele marrom mais escuro. Que é a Together. E começo depositando no canto externo. Pigmentou bem. Eu venho entrando um pouco aqui, assim. Mas o canto externo inteiro vai ser com esse marrom, tá? Então pode entrar um pouco mais, até quase metade do olho. E também esfuma pra cima. Então a gente vai subir com esse marrom mais escuro. E aqui fora eu dou uma puxadinha. Mas depois eu vou fazer o recorte com a esponjinha, tá? Então não se preocupe em deixar perfeito. Só mais ou menos aqui, assim. Como se eu tivesse ligando o final do olho ao final da sobrancelha. E aqui esfuma pra cima. Mais uma escurecidinha aqui. Aí com o dedo eu venho naquele laranja cintilante. E deposito aqui em todo o canto interno. Até o côncavo. E até encontrar com o marrom. Então eu venho arrastando aqui, assim. Pra ele ir se mesclando ao marrom. Quando a gente aplica com o dedo, lembra que vem mais brilho, né? Meninas da pele madura. E aí é importante puxar, assim, a pelinha, né? Porque a pele dá uma sambadinha. Então insiste aí pra aplicar em todos os cantinhos. E aí eu vou pegar um pincel limpo. Que no caso não tá mais limpo porque eu usei no outro olho. Mas é só pra esfumar aqui. Deixar esse esfumado degradê, mais integrado a pele. E aí com um pincel menorzinho. Esse é um pincel lápis. Um pincel de precisão. Eu vou vir na preta, que é a First Night. E eu vou aplicar aqui no cantinho interno. Externo, aliás, desculpa. Aqui no cantinho externo. E ele vem aqui até mais ou menos onde começa a íris. A gente traz aqui, assim. Esfumadinho. Isso dá uma levantadinha no olhar. Esponjinha. Lembra que eu falei que a gente ia fazer o recorte com a esponjinha? Você pega a esponjinha, ó. Posiciona aqui. E puxa. Faz o recorte. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de uma sombra laranja cintilante. Meus cílios estão super falhados, curtos. Não sei o que tá acontecendo. Olha isso, gente. Fala se não é um pôr do sol esse olho. Então, aí, uma maquiagem um pouco mais festiva, né? Mais elaborada, mais marcadinha. Mas, daquele jeito que a gente gosta. Fácil de fazer. Temos mais um, hein? Vamos para a última. Não tá finalizado ainda, mas vocês já têm uma ideia de para onde nós estamos indo. E vamos lá. Eu vou começar com a Honey. E eu vou fazer um geralzão aqui, assim, ó. Eu sempre começo depositando no canto externo, que é onde vai ficar mais escuro. E aí, eu pego na ponta do pincel, vou fazendo movimentos circulares. E subindo essa sombra até perto da sobrancelha. Deixo aí um meio centímetro, mais ou menos, de espaço livre até a sobrancelha. E aqui, eu vou puxar. Então, eu ponho o pincel aqui e puxo, que é para trazer esse agateado aqui. Aí, com o dedo, eu venho na Yours. E eu vou aplicar assim, ó, dando batidinhas aqui no canto interno. E eu venho, eu não subo ela além do côncavo. Ela vem só até o côncavo. E aqui, até metade do olho. E agora, com o pincelzinho um pouco menor, também, de esfumar, eu vou na Together. E sempre começo tocando onde pode pigmentar mais. E aí, eu vou pigmentar, então, aqui o cantinho de fora. E agora, com o pincel bem fininho, eu vou na First Night, que é aquele preto. E eu vou sair daqui de baixo, da minha linha inferior, bem no cantinho externo, eu venho puxando. E aí, aqui, eu vou unir a ponta. Vou fazer um triângulo aqui, assim, ó. E agora, eu preciso pintar esse triângulo. Pra facilitar, você pode umedecer o pincel com água mesmo, ou com esses produtos, tipo, uma bruma, né? Dá uma umedecida, porque aí vai pigmentar mesmo. E vai funcionar quase como um delineador. Mas eu aconselho que primeiro você faça o traço com a sombra, pra ter um rascunho. E aí, antes que seque, com um pincelzinho, assim, de precisão, eu vou na Together de novo, que é aquele marrom. E eu vou esfumar, porque não é pra ficar marcado. Aqui embaixo, só o cantinho externo. Pode voltar com um pouquinho da Honey, só pra dar um arremate aqui. E agora, capricha na máscara de cílios. Pode até colocar um cílios postiço só no cantinho de fora, que vai ficar legal também. Enquanto eu passo a máscara de cílios, você vai aproveitar pra deixar o seu like no vídeo, se você gosta dos meus vídeos, pra apoiar o meu trabalho. Eu fiquei sabendo que tem muita gente que me assiste que não tá inscrito. Gente, é gratuito se inscrever. Quando você se inscreve, os meus vídeos vão aparecer com mais facilidade. Fica mais fácil pra você me achar, assistir os meus vídeos. Tô sempre trazendo conteúdo de beleza, maquiagem, dando dicas de produto. Então, eu te espero. Se inscreve aí. Enquanto eu tô aqui nessa função de aplicar máscara de cílios. Antes, deixa eu só deixar um recadinho. Tem um bônus pra vocês lá no meu Instagram. Tem mais uma maquiagem diferente dessas que eu fiz aqui, usando essa paleta. Então, é só ir lá pro meu IGTV, que eu acabei de postar por lá. E é isso. Quero saber de você qual paleta você quer ver nesse quadro aqui, de uma paleta assim com maquiagens. Qual você quer que seja a próxima? Deixa aí nos comentários. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.